Meus conterrâneos, aqui fala Sebastião do Rojão, Oswaldinho e Roberto Stanganelli vão prestar uma homenagem ao homem sofrido do meu Nordeste, ao homem do campo, ao homem da roça, ao homem da cidade, e por que não dizer, ao homem simples e puro do meu Brasil, com esse baião, lamento nordestino. Música 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 Música